E sabe aquele momento onde você está de saco cheio com todas as reais e precisa de um post diferenciado para as suas redes sociais? Utilizando o seu canal do YouTube, no Instagram ou para um trabalho, entregar para um cliente de uma forma simplificada. Vários estilos, padrão de cores, iluminação, tudo automático, no workflow muito bem preparado para você. Quer saber dessa ferramenta e muito mais detalhes? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos junto com mais um vídeo aqui no canal Ana da Oliveira e hoje é o seguinte, site da Glyph.app mais uma vez para vocês. O pessoal pediu bastante onde está essa ferramenta, não estou conseguindo localizar. Eu vou mostrar passo a passo para você conseguir e de que forma você consegue as melhores ferramentas aqui dentro. O site da Glyph.app oferece uma infinidade de ferramentas para você trabalhar em diversos segmentos e que você consiga de uma forma simplificada, prompt simples, já com todo workflow preparado de prompts negativos e iluminação para você conseguir coisas incríveis. O que você precisa? Clicar no link na descrição, acessar o site da Glyph e se cadastrar com conta de Gmail. Uma vez cadastrado, você vai cair nesta tela aqui. Você pode ir olhando abaixo todas as funcionalidades, as categorias aqui do site e pode explorar muitas e muitas ferramentas para você utilizar. Mas hoje, no caso de hoje, é uma ferramentinha escondida. Você vai aqui na barrinha de pesquisa, aqui em cima, do lado do logo da Glyph e vai digitar foto, Photoshop. Ele vai te dar várias alternativas aqui. Você vai escolher esta primeira aqui, Photoshop Gone Fishing Glyph. E tem esse carro aqui. Você vai clicar em cima desta opção. Ele vai direcionar você para área de criação, onde tudo acontece. Aqui de uma forma simplificada para você realmente brincar e brilhar com posts diferenciados. E como é que funciona todo esse workflow? Está todo preparado. O que nós precisamos é apenas uma ideia. Por exemplo, uma ideia que eu fiz aqui do menino. Olha só que prompt simplesinho eu tive esse resultado. Então eu pedi para ele fazer um menino em seu barquinho de papel, dentro de uma xícara de porcelana, num café bravio e tempestuoso. Somente isso. E escolhi uma saída para que ele pudesse trazer para mim. Então aqui é muito simples, cara. E olha só como funciona. Eu vou colocar alguma coisa aqui. Eu vou, por exemplo, assim, um palhaço sombrio. Um palhaço... Obviamente você pode adicionar mais detalhes, tá? Ele não funciona com muitos detalhes assim. Então coloca o teu personagem central, a ideia central. E vamos ver o que sai aqui. O que acontece? Aqui temos vários modos de utilização para a gente escolher. Então front, pano, background, cover, album cover. Cada um desses aqui vai trazer um aspecto diferente para a tua imagem. Então imagina fazer uma coleção de cards para postar nas tuas redes sociais de forma diferenciada. Então eu vou escolher esse front, pano por primeiro. E vou colocar aqui free camera. Ele te dá algumas opções de não câmera, side by side, octagonal, frontal, projeção. Eu vou escolher o free camera mesmo. Deixar ele colocado, é o prazer. E vou dar um run, desglyph aqui para ele fazer todo o trabalho para a gente. Então aqui no site da Glyph, se acostume, procure, pesquise em cima. Tem ferramentas de vídeo, ferramentas de interpolation, ferramentas de face swap. Está tudo escondidinho aqui para vocês. E para você que quiser fazer parte do nosso curso ArtsCon, aí há link na descrição também. Já estamos com bastante aulas. Estamos falando a respeito dos multiplicadores numéricos. Olha só que interessante. Então quando você não adiciona um estilo, você não adiciona nada aqui. Olha só a qualidade dessa imagem. Um palhaço sombrio. Veja os traços. Então aqui por trás do Photoshop Gone Fishing, tem um workflow muito bem preparado. Então se você adicionar, por exemplo, aqui cores vívidas. Olha só que interessante. Agora a gente vai modificar todo o contexto dessa imagem. O personagem central, nosso palhaço, continua. Só que eu vou escolher aqui artistic photo. Vou deixar o free camera mesmo. E vou dar um run de Glyph mais uma vez para vocês verem como é fácil criar coisas diferenciadas aqui. Então isso é o workflow muito bem pensadinho. Para você criar artes surreais mesmo. Solta a sua imaginação. Digite um texto doido aqui. Você vai conseguir coisas bem interessantes. Eu posso te afirmar com certeza absoluta aqui dentro da Glyph.app. Então são várias ferramentas disponíveis. Com um segmento de artistic photo, ele já me trouxe uma palhaça feminina aqui, com o vestido todo, abusando das cores vívidas, iluminação também, referente ao palhaço sombrio. O importante é você saber que dentro dos workflows, as palavras correspondentes, palavras-chave, fazem muito sentido para a Glyph. Então é importante que você saiba disso. Então, por exemplo, aqui uma maçã. Quem me trouxe uma maçã, ele trouxe aqui como se fosse algo de metal. Eu vou tentar mais uma vez. Uma maçã 3D. Então eu vou tirar esse 3D aqui agora. Vou tentar somente a maçã cortada ao meio. Sem estilo nenhum, sem um padrão de cor nenhum. Vou deixar ele trabalhar primeiro. Depois eu vou vendo os modos e outros padrões de câmera também. Então você pode testar bastante e não tenho dúvida que você vai conseguir artes bem interessantes. Se você descer aqui embaixo no feed, tem bastante artes que eu estou testando aqui sempre, todos os dias. Tem vários prompts aqui que você já pode pegar para testar. Esse aqui é da Thumbnail que eu fiz hoje também. Fiz do palhaço. Então tem várias artes de vários criadores. Esse do gatinho também foi eu que fiz. Estava fazendo testes, olha só. Então você pode criar coisas bem interessantes para as suas redes sociais. Eu não sei porque ele não está entendendo a maçã. Deixa eu entender mais. Vou colocar só a maçã agora. Ma-çã. Vermelha. Vírgula. E vou tirar esse uma maçã aqui. Vamos ver se ele vai trazer para a gente. É bom que aconteça isso, né? Nos vídeos a gente não faz muitos cortes relacionados com a gente erra, não. Eu tento deixar para vocês da forma que é para tentar buscar o melhor das ferramentas para trazer para você, para que você construa coisas bem interessantes. Eu quero que você construa coisas diferentes. Não ficar sempre na mesmice, o mesmo rosto, o mesmo modelo, as mesmas mulheres, as mesmas roupas. Cara, viaja nas IAs, elas estão muito evoluídas. E você precisa se acostumar a trazer coisas diferentes que chamem a atenção das pessoas nas redes sociais. Vamos ver agora? Agora eu consegui. Pronto. Está vendo? só uma questão só de interpretação das IAs e de que forma os promptes trabalham também. Então o foco do nosso curso Artes com IA é isso. Tentar explorar o máximo, estudando bastante e trazer o melhor contexto para você. Então se a gente mudar, por exemplo, o artistic photo para HDR. Vamos deixar aqui mais uma vez e vamos ver como ele muda toda a composição. Ele não muda só a composição de uma forma geral. Quando ele diz composição, iluminação, padrão de cores, referência de estilo também. Você vai conseguir, cara, uma infinidade de imagens aqui para colocar num carrossel de imagens, por exemplo, para o Dia das Mães, algo de romance, qualquer tipo de arte diferenciada que tenha uma expressividade diferenciada para as pessoas. Ela vai bater o olho, vai ver que está diferente aquela imagem. Então a partir de agora você vai ter uma ferramentinha sensacional. São 200 imagens diárias gratuitas para vocês aqui dentro da Glyph.app. Olha que legal. Com HDR ele me trouxe este contexto da maçã cortada ao meio e está aqui nossa cidadezinha aqui dentro. Pessoal, não tem muito mais o que falar da ferramenta. No mais é você explorar mesmo. Eu queria trazer para você essa novidade, onde ela está escondida. Sempre pesquise coisa aqui em cima. Vídeo, face swap, troca de rosto. Digite alguma coisa e você vai conseguir ferramentas muito interessantes dentro do site da Glyph.app. Por enquanto está na fase beta. Aproveite. Logo, logo, possivelmente virá um plano. Então aproveite para criar 200 imagens todos os dias para você brincar e para você brilhar nas suas redes sociais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, está até aqui nesse momento. Digita, estamos aqui com você, Ronaldo. Vamos embora. Vamos conhecer esse canal. Deixa o teu like, que é muito importante. O comentário ajuda muito o nosso canal para sermos recomendados com mais vídeos aqui para você no nosso canal Ronaldo Oliveira. Forte abraço. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no teu lar nesse exato momento. E até o próximo vídeo aqui em nosso canal. Valeu!